É rapaziada, 5 horas da manhã, segunda-feira, dia 22 de julho rapaziada, numa manhã extremamente fria, misericórdia, zerando o tigrinho, embora nem abastecia ainda, esquentando o carro aqui e já ligando os aplicativos, vamos ver o que Deus tem pra nós hoje, eu queria desejar todos um dia abençoado rapaziada, vamos que vamos que atrás do que é nosso, que já tá liberado, só falta nós buscar, pra quem não me conhece, meu nome é Jurandir Miguel, sou conhecido como Miguelzinho, sou motorista de aplicativo aqui na cidade maravilhosa rapaziada, e tá frio pra caraca mano, tá quantos graus, tem como ver aqui ó, 17 graus, misericórdia, que frio é esse, opa, já chamou aqui hein, 14 horas, 20, pá, né, já começamos já como, macetando hein, já começamos macetando hein, vamos que vamos que eu quero ação, hoje eu quero ação, vou trabalhar em dois períodos né, vou pegar o horário da manhã aí, e a tarde aí a gente pega também, beleza? Isso é sacanagem cara, 6 quilômetros pra buscar pô, ah pelo amor de Deus pô, toma vergonha nessa cara Uber, tocar nossa primeira corrida eu mostro pra vocês, vambora, vambora, vamos dar play no game, vamos dar play no game hein, vamos levar alguém no ponto de ônibus já, pra esquentar o app, vambora, chama, tamo junto, aí rapaziada, bateu uma reserva pra mim ó, que legal, embarque 5 e meia da manhã né, aquele precinho do, do, daquele selinho que vocês gostam, daquele selinho que vocês gostam, olha aí ó, do Uber do Gari, mas pô, Galeão né, meia horinha, daqui a 10 minutinhos, que é 20 minutos que eu tenho que me encontrar com o passageiro né, não são 5 e 20, então já vou direcionar pra lá, pra buscar esse passageiro né, vamos lá, Uber reserva, aí que maneiro ó, vambora, nunca tocou pra mim uma reserva, viu? Será que é porque a minha taxa tá aumentando e a Uber tá voltando a mandar corrida boa? Se bem que o valor não é bom né, mas pô, me jogando a preferência lá, 10 minutinhos de preferência no aeroporto, vamos ver, vambora, vou lá buscar, vou lá buscar, vambora. Então rapaziada, acabei de finalizar uma corrida, tive 10 minutos de preferência tá, aí no meu último minuto de, opa, vamos pro Inca, 40 minutos, como não vamos nessa aqui? Eu não vou nessa não, então, é, tinha, aí no meu último minuto lá, a gente conseguiu pegar esse acesso prioritário, use antes de meio de 20, eu não faço a mínima ideia do que seja isso, mas eu acho que a gente tem um tal de acesso prioritário, entendeu? Entendeu? Deve ser tipo alguma preferência até meio dia lá no aeroporto né, então se a gente voltar lá, a gente pega a corrida né, mas enfim, o aeroporto rapaziada, eu vou ser sincero com você, eu vou evitar pegar a corrida pro aeroporto, porque, porque, o que que acontece, tá muito com o corrido né, e, principalmente ir lá com uma corrida pagando mal, a gente às vezes tem esperança, ah não, é, vai ter dobra, pô, aí tu chegar lá, né, fica os 10 minutos da preferência, eu dei sorte ainda de pegar isso aqui ó, tô aqui na Vila da Penha agora, né, 25 reais, 25 minutos, 15 km, são 6h50 da manhã, tô aqui na Vila da Penha, olha só onde eu tô né, não gosto muito de trabalhar nessa região, mas foi o que tocou pra mim sair do aeroporto, aí tem esse tal de acesso prioritário, deve ser algum negócio de, eu chegar lá e ter o 10 minutos de preferência de novo, ou tocar alguma, furando fila, eu faço a mínima ideia, também não tô muito preocupado em saber não, se você sabe, você bota aí nos comentários aí, porque, negócio de aeroporto, mano, tô cansado, mano, pô, é, não vou mais pegar a corrida pro aeroporto, velho, só se tiver pagando bem, essa corrida que eu fiz pro aeroporto, essa reserva, tava pagando muito mal, né, pagando muito mal, mas aí fui naquela, não, vou dobrar no comfort, vou pegar um pancadão pra barra, de 100, tudo mentira, me arrasei, então vou me, vou parar ali na frente, né, na padaria ali, tomar um café e continuar as atividades, né, hoje eu queria trabalhar em dois horários, aí ó, tocou, hein, bom sucesso, Avenida Itaoca, tô fora, sei lá, no complexo do Alemão, entendeu, esse é o ruim de ficar aqui, né, tô só com o comfort ligado na Uber, pra não reduzir nossa taxa, vamos que vamos, vamos que vamos, Zona Norte tá o pai, em Vila da Pé, hein, chama, é, rapaziada, o passageiro cancelou, mano, o passageiro cancelou, e se eu, tentei até ligar um pouco o X, só que, mano, toca muita corrida ruim, velho, mesmo destinado, toca muita corrida ruim, e isso vai sacanear a taxa, né, então, né, tô na corrida aí pra melhorar a taxa, pra pelo menos voltar a ganhar turbo, e tem que mostrar que é a realidade, né, foi um erro ir pro aeroporto, né, foi um erro pior ainda pegar aquela vindo pra cá, né, pro, pro, pra Penha, e eu acredito que vai ser um erro pior ainda se eu voltar pro aeroporto pra tentar pegar alguma coisa, no X, né, porque a prioridade é só no X, eu perguntei pra um colega, ele respondeu, e tô aqui destinado na 99, a 99 nem pia pia, só pia aquela lá pro centro, e o tempo tá passando, né, são sete horas, o trânsito vai piorando, e é isso, me arrasei, né, me arrasei, mas tá bom, tem que mostrar também quando a gente perde, né, nem sempre as decisões, é, o que que acontece, se você contar com a sorte nos aplicativos, eu não gosto, né, quando você pega uma corrida pro aeroporto, você tá contando com a sorte, já foi tempo que você ia pro aeroporto e era certo dobrar, porque vocês sabem, por causa de que eu não preciso ficar falando aqui, então, eu só vou pro aeroporto agora, quando valer muito a pena, se tocar uma corrida que vale muito, porque pague muito bem, que aí vai valer a pena eu sair de lá vazio pra um lugar que eu sei que toque corrida saindo e não seja o horário de trânsito, beleza, rapaziada, no mais, esperar tocar alguma coisa, fazer o que? Ficar aqui, aguardando, tô aqui na penha, e é isso, fé, aí, aí, olha só, mano, caraca, mano, 36 reais pra zona sul, é muita covardia, vou botar pelo menos 50, pô, pelo menos 50, pô, pelo menos 50, vamos ver, vamos ver se vai aceitar, será que o jogo vai virar? Não aceitou, aí já era de se esperar, né, 99 negocia na zona norte, é pedir demais. Essa tá melhorzinha, essa tá menos mal pro Maracanã, pra Tijuca, vambora, essa tá menos mal, tá bom, vambora, o jogo vai virar, hein, uma corrida pode mudar o game, hein, vambora, hein, chamo. Cancelou de novo, Maracanã, cancelou de novo, hein, e tá aqui aquela ali, caraca, Maracanã, meu Deus, velho, vamos ver se essa aqui vai aceitar 50, só te levo pro galo, senhora. Caraca, cancelou de novo, velho, ai, ai, vamos lá, não aceita, né, ela não vai aceitar, ela não vai aceitar, tá bom, deixa o outro levar, então. É, rapaziada, não vai ter jeito, ligar o xão do mal, 50 e poucos minutos, pra ganhar 32 reais, tá bom, fazer o quê? E gastar o meu primeiro destino, vambora. É, rapaziada, rodoviária tô eu, né, acabei de desembarcar, e hoje eu tô sendo testado, tá, hoje eu percebi que eu tô sendo testado, né. Tomara que eu esteja passando na prova, porque misericórdia, Jesus. Caraca, que trânsito, velho. Caraca, meia hora parado ali nesse trânsito, enfim, vou ficar chorando, nem reclamando, já chorando, né. Rodamos aí, ó, 80 km pra fazer só 111 reais, hoje eu tô pagando pra trabalhar praticamente, né. Ainda bem que eu tô usando o combustível de ontem, né. Se pá, se pá eu nem volto mais hoje, rapaziada. Vou ser sincero, tentar catar um Niterói aqui, né. Vamos ver se toca algum 99 Uber Gari, pra mim atravessar a poça. Se pá, nem hoje eu volto mais, porque caraca, meu emocional tá fadigado, velho. Atitudes erradas, decisões erradas, um pouco de falta de sorte, enfim, vambora. A Providência ali, ó, já viu a Providência? Aí, ó. A Providência. Aqui é uma comunidade aqui no centro do Rio, ó. É, rapaziada, tocou, tocou, tocou niquite. Vou dar a volta aqui, que eu já ia entrar aqui pra esperar. Sabia que quando eu viesse pra Tijuca ia tocar, né. Aquele, aquele Uber do Gari Maroto, que eu sei que vocês gostam de criticar. Corrida lixo, corrida lixo. Chama, vambora. Só quero ir pra casa e tomar um café. E o que que aconteceu? O usuário cancelou. Hoje eu tô sendo testado. Pode ter certeza que quando a tribulação é grande, alguma coisa muito boa vai acontecer. Ueva isso pra sua vida. O importante é a gente não murmurar. Mas deu uma vontade. Deu uma vontade de... Filha da mãe cancelou. Ai, ai. Vambora, vambora. Me posicionar aqui. É isso aí, tropinha. São exatamente agora, ó. 9h48 da manhã, né. Tamo aí com 140 reais na Uber. Rodamos bastante hoje, tropa. 119 km, 14.5 no etanol, né. O consumo tá bom. Mas, mano, peguei muito trânsito. E foram alguns erros cruciais, tá. Três erros cruciais que eu cometi hoje. Eu vou mostrar pra vocês. Né. O primeiro... São quatro erros, né. O primeiro foi não compreender que a demanda hoje ia estar mais devagar, né. A pista hoje ia estar mais devagar. A segunda foi ir pro aeroporto, tá. Pra pegar preferência. Tá cada vez mais difícil pegar preferência no aeroporto, né. Não sei se vocês sabem qual é. Eu não vou ficar falando. Isso aqui não convém ao mérito, tá. Então, eu cheguei... E o terceiro erro foi chegar no aeroporto, no último minuto. A única corrida que tinha tocado eu ter aceitado. Que foi uma corrida pra penha, né. Que me sacaneou mais ainda. Que me desligou mais dentro do trânsito ainda. É... E o quarto erro foi eu ir pra pegar lá da penha uma corrida pra rodoviária, né. Apontei destino, né. Pegar uma corrida pra rodoviária. Por quê? Cheguei na rodoviária pensando que ia dobrar. Muito pelo contrário, né. Dobrar ali não se dobra na rodoviária. Mas dia de segunda a demanda é boa, né. Cara, não tocou nada. Não tocou nada na rodoviária interessante, né. E eu tava destinado pra Niterói, né. Já querendo vir descansar um pouco. Só pra pegar a parte da manhã. Que segunda-feira de manhã sempre é bom. Mas... Peguei muito trânsito, mano. Caraca! E no meio desse pagode, todas as corridas que eu aceitava, que eram relativamente boas. Os passageiros cancelavam, né. Então tem dia que a gente é testado, né. E no dia que as coisas não vão bem. No dia que as coisas não dão certo. A gente tem que vir aqui e falar também, né. Não é só vitória, não. Se eu chegar aqui só fazer vídeo dia de sábado, dia de sexta. Falando que eu ganho 600, 700 reais todo dia que eu saio pra trabalhar. Eu vou tá não só enganando o público. Mas como me enganando, tá. Vou tá me enganando. E isso não, na minha opinião, não é ser motorista de aplicativo. Eu vou ter que mostrar a realidade. O quão difícil é. Então tô bem desgastado aí, fisicamente, emocionalmente, né. Vou descansar um pouco agora. Tomar um café da manhã reforçado. Curtir um pouco a família. Que eu trabalhei sexta, sábado e domingo, direto, né. Pra recuperar a grana que a gente gastou viajando pra São Paulo. Então, tem que trabalhar. Não tem jeito, né. E hoje, de repente, eu nem volto mais por causa do meu desgaste físico e emocional. Vamos ver. De repente, a gente nem volta. Vamos ver o que Deus tem preparado. Vou chegar em casa, descansar um pouco. Se eu tiver me sentindo bem, eu venho. E se não, eu finalizo o vídeo aí. Mostrando aí os nossos custos aí daqui a pouco, beleza? E aí, galera. Duas horas da tarde. E sim, rapaziada. Eu não voltei pro trabalho, né. Mas tem um bifão aqui, ó. A dona Maria deu aquela moral. Obrigado, tá, meu amor? Aí. Então, é aquilo, rapaziada. Pichas tá aqui, né, Pichas? Ih, a Pichas tá aqui. Socorro! Que linda! Acabou de comer uma papinha. É, rapaziada. Vamos almoçar. Daqui a pouco a gente fecha o nosso vídeo aí pra ver quanto que a gente loucou. Por hoje. Muito bem, tropa. Sou 6h40 da noite, né. Terminamos aí mais um dia, né. Como eu falei. Descansei. Passei um tempo de qualidade aí com a família. Não fiz nenhum valor pela 99. Então, vamos fechar aí o nosso dia, né. Hoje eu paguei pra trabalhar, rapaziada. Olha isso aqui. 120 quilômetros pra fazer 140 reais. Muito ruim. 14,4 no etanol. Pelo menos o consumo foi muito bom, né. Então, vamos ver aqui, ó. 121,2 dividido por 14,4. Gastamos aí 8 litros de etanol, né. Paguei 4,9 nesse etanol. Gastamos aí 41 reais, né. Pra fazer 140, né. 100 reais. Vamos lá. 140 reais pra fazer, né. Com 41 pra fazer 99 reais. Mais o nosso custo é operacional, né. Então, hoje eu paguei pra trabalhar, né. 87 do financiamento. 14 da proteção veicular. 20 do nossa aposentadoria. 30 da manutenção. 5 do IPVA. Ficamos aí com 57 reais negativos hoje, tá. Tem que mostrar a realidade, rapaziada. Obviamente que a gente fez um valor bem legal no final de semana, né. No sábado eu fiz... Na sexta eu fiz 411. No sábado eu fiz quase 600, né. Fiz 587. E no domingo eu fiz 457, né. Pestei pouco combustível nesses dias. Então, hoje só foi pra complementar. Não consegui manter a pegada dos 4 dias seguidos. 6, sábado e domingo. Hoje eu fiquei bem cansado. Dormi, acordei naquela hora. Na hora do agosto. Já era 2 horas da tarde. Aí passei um tempo de qualidade com as crianças. Fiquei jogando joguinho. Fiquei brincando com eles. E agora eu desci pra finalizar o vídeo, tá. Amanhã a gente tá aí de novo. Naquela mesma pegada. Você é meio dia. Mês de vacas magra. Não tem que ficar inventando muita moda, tá. A gente faz. Sai. Faz a metinha mínima ali. 350, 400. Faz o que der. Sem muita... Sem passar raiva. Porque a pista tá devagar, né. Você vê agora. São 6,40. E, ó. Zero de dinâmico, né. Não sei se tá dinâmico aqui. Que o aplicativo da Uber tá bugado. Mas, enfim. Beleza, rapaziada? E se você chegou no final do vídeo. É muito importante você dar o like, tá. Você compartilhar. Você comentar. Dar a sua opinião. Eu agradeço a todos vocês aí. Pelo carinho. Pelos comentários. Tamo junto. Foguete no da ré. Sem luta, não é uma vitória. Chama. Até o próximo vídeo. É isso aí, minha tropa. Pega a visão. Se você gostou desse vídeo. Achou o conteúdo legal. Pô, dá o likezinho. Se inscreve aí no canal, pô. Passa a moral aí pro Miguelzinho. Nunca te pedi em nada. Tamo junto, minha tropa. Foguete no da ré. Sem luta, não é uma vitória, hein. Chama.